É homem, mulher ou travesti? É bicha! E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sólis! Faltam apenas 7 mil inscritos pra nós chegarmos a 300 mil inscritos! Tô muito feliz! Sério, gente, vocês são incríveis! Faltam poucos dias pra virar o ano, então, gente, por favor, se vocês puderem me dar esse presente de ano novo Se você ainda não é inscrito, se inscreve, cria a conta, clica no botãozinho de se inscreva aqui embaixo Ativa o sininho, dá like, mano, falta pouquinho e eu quero muito chegar a 300 mil inscritos antes do ano virar Eu prometi lá, antes de chegar nos 200, que quando eu chegasse aos 200 mil inscritos Eu ia pintar o cabelo de azul! E promessa é dívida, vamos pintar o cabelo! Eu fui pra São Paulo esse ano várias vezes, eu queria ter pintado o cabelo com o Felipe Guimarães Mas não deu! Eu vou ligar pro Felipe e vou perguntar pra ele o que eu vou usar pra poder pintar de azul Porque eu não quero pintar de azul meia boca, não! Eu quero pintar de azul, azul! Qual é a mais gay? Tranquilinho? Mano, se liga! Você tá ligado que eu tô indo pra Sampa direto? A gente tá marcando pra eu poder pintar esse cabelo logo e eu nunca consigo, né? Mas eu também não sei cheio em Sampa! Ah, eu não vou poder ir porque eu vou entrar no lugar e eu só posso estar o dia de botar esse trabalho E dar o horário, porra! Eu vou pintar o cabelo com a Igreja em casa! Preciso da sua ajuda, eu quero saber o que eu faço! Ah, não tem jeito, mano! Eu tô chegando a 300... Eu não posso chegar a 300 mil inscritos sem pintar, o pessoal vai reclamar muito! Mas então tu vai ter que descolorir ele e chegar num tom de pet, nove... Um tom de nove pra cor se você quer ajudar! Aí você vai ter que comprar descolorante... Dois mil anos depois... Então nós vamos lá agora, vamos em Madureira mais uma vez em Madureira, meu Deus do céu, cara! Adoro Madureira! Eu odeio Madureira! Eu amo Madureira! Porque Madureira é cheio, é lotado! Gente, eu não gosto de ficar andando no sol, eu sou viado demais! Eu gosto! De viado? Ah! Eu sei, né, meu bem? De Madureira! Cita-se em casa, meu amor! Vamos comprar o bagulho pra ver no que vai dar esse cabelo aqui! Espero que não caia, né, amor? Vai cair não, tá? Se eu ficar careca, eu vou ficar feio, mano! Vou ficar feio, meu amor! Enfim, vamos lá! Consegui encontrar numa loja aqui no Polo 1. Mas se bem que vai clarear, então é melhor o mais escuro, porque ele vai clareando, né, porque quando vai lavando. É melhor esse daqui, ó. Stase Blue? É bem forte, né? É, ele não vai clareando, não vai sair do cabelo muito rápido. Vai. Melhor esse, que vai ficando nessa cor, ele é corpurão. Acho que não tem. Pegamos a tinta do azul mais clarinho e vamos pegar o resto pra poder pintar. Então, galera, já tô na casa da minha mãe. Pra quem não conhece daqui, é a minha mãe Martinha. Marta Helena. Eu comprei essa cor fantasia. Ah, gente, você não conhece o Chipinho? Olha aqui o Chiminho! Oi, meu chapa. Olha, gente. Olha. Não, tá mostrando pro canal, Marta. Deixa ele mostrar, não. Minha mãe fez canal e o dente dela enxou. Ela ficou parecendo um esquilo. Comprei esse daqui pra descolorir. Comprei um pincelzinho. E o potinho. Indie Blue. Essa coisa vai comprar uma nova? Essa tinta não vai pegar no cabelo descolorido muito louco. Enfim, vamos ver o que vai dar. Não, é tudo. Vai ter o cabelo todo? Aí o Israel já vai ali. O Israel já vai... Dá uma rendida certa, né? Esse potinho é pequeno. Você tá escutando? Aí o Israel me ligou agora. Então, primeiro a gente vai passar assim, antes e depois a raiz. Porque a raiz é a primeira coisa onde descolore, hein, meninas? Porque é quente. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Estamos descolorindo o cabelo. Eu acho que já tá até fazendo efeito. Tá fazendo efeito, amor? Tá, tá louro já. Já tá ficando louro? O novo loiro do dia é lindo. Ele passa mais na ponta. É linda. Então vamos esperar os 30 minutinhos pra poder fazer o efeito. Já já eu volto colocando a tonalidade azul. Né, Chipim? Vamos colocar a tonalidade azul? Vamos, vamos, papizinho. Vamos. Descolorimos o cabelo, porém tem parte que ainda tá faltando descolorir. Então eu e minha mãezinha linda vamos lá na farmácia comprar... Qual nome? É, a janela é de 30? A janela é de 30. De 20? De 30. Traz parte, né, tá? A gente não traz Marcia, não. Multicolor. Ih, tem build color, meninas. Só tem build color, né? Melhor que Marcia, né? Só tem esse, a gente não tem um... Rafael, deve ter aqui, ó, nessa parte que é mais caro. Ai, tem de 30 aqui, tem de 40. Mas só tem isso. Você pegou, mãe. Aqui, aqui, quanta coisa aqui. Aqui, e a marca aqui. Qual o nome, mãe? E a marca? Só tem essas marcas aqui. Cinco, meu amigo. Achei que aqui ia ter tinta de cabelo pro... Tipo, cabelo. Ah, aqui, ó. A qual, a qual, a qual. Viu? Não sabe nem trabalhar ela. A gente perguntou assim pra mulher. Só tem essa marca aqui e ela falou assim. E a gente acabou de achar outra marca. Tem que mexer ela, gente. O que, mãe? Os quartos tá bagunçado. Ó, os quartos tá bagunçado, mãe. Pronto. Caiu prosquito dentro da minha baravita. Ih, mas vou ter que ver aqui dentro do quarto. Mãe, você não quer que eu baixe o quarto que tá bagunçado? Dá oê aí, todo mundo. Porque eu estou fazendo um daily vlog pintando o cabelinho. Eu prometi... Posso conversar com o meu público? Com meus inscritos? Então... Vai cair o cabelo. Ô, Jesus, deixa eu falar. Então, galera. Como você sabe, eu prometi com 200 mil inscritos que eu ia pintar esse cabelinho de azul. Então, estamos aqui cumprindo essa linda promessa. Era pra ficar um loiro meio branco. E ficou loiro... Ovo! Então... Então, nós botamos um ponto de genciana na tonalidade que já é azul. Fizemos uma mistura aqui. Quero ver suas habilidades maternas. Ó, o fofoqueiro. O fofoqueiro. Eu estou tentando jogar aqui, porque está passando os vídeos para o computador para eu editar para vocês. Aí eu estou com um fone de ouvido para escutar. Eu estou jogando baragraudes. O outro fone de ouvido dá para pegar o microfone. E minha mãe, ela não contente que o meu cabelo estava tutti-frutti. Ela está querendo deixar verde. Vamos botar na casa da minha mãe? E ela quer pintar? Tá bom, mãe. Vai. Faz aí o que o seu coração manda. Essa cor aqui vai ser única. Vai ser única? O que é essa cor? Eu espero que o meu cabelo não caia, tá, mãe? Então é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar, né? Tem que tirar isso do cabelo agora, Rafael. Ah, mãe, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou jogando. Não pode, tem que tirar. Ah, é. Mãe, isso aqui é um jogo de guerra, entendeu? Isso aqui é um jogo de sobrevivência. Se eu sair daqui para tirar a minha coisa, vou morrer. Mas tem que tirar isso do cabelo. Mas não é melhor ficar careca do que morrer? É Hulk? Nada a ver. Ah, pera aí que eu já vou tirar. Vamos só terminar a partidinha aqui. Pera aí, pera aí. Cadê o outro? Eu ouvi uma porta abrindo. Ah, tá, tá. Pera aí, pera aí. Estou recarregando. Estou recarregando. Ah, ele botou a cara na janela. Esse é o tal do mula. Deixa eu ver no espelho, velho, que eu não vi até agora. Meu Deus, eu estou parecendo um coringa. Você está parecendo o que? Estou parecendo um coringa, mãe. O que é isso? Você sabe o que é um coringa? Ah, o do coisinho. Olha aqui, mãe. Não, olha aqui, ó. Ó. A minha vida está na mão de Deus. Ah, gente, eu vou entrar de bermuda e tanto chuveiro para tirar. Vamos ver que merda vai dar. Não sai trabalhando a roupa toda. Como eu disse a vocês, eu queria muito pintar esse cabelo de azul. Eu até liguei para o Felipe, cara. Ele me passou direitinho a lista do que eu tinha comprado, do que eu tinha que fazer. Eu tentei, juro que eu tentei, mas eu vos lhe apresento, por ir agarrar esse time. Era uma delicada azul, mas quando eu descolori, eu deixei por muito tempo, porque eu fiquei fazendo a live lá no Instagram e acabou ficando muito amarelo. Tentei colocar o Violeta Ricciana para puxar mais o branco, mas não consegui. Estava muito amarelo. O azul ficou. Não vou mentir. Ficou um pouco azul, sim, mas ficou mais puxado por verde. E a Rafaela tinha a tonalidade verde em casa e eu acabei de deixar verde logo, porque afinal das contas, verde para o azul está bem próximo, né? Tem só a questão do amarelo envolvido. E assim, para ser sincero, eu até achei legal. Ficou meio alface. Estamos fazendo patrocínio com o Greenpeace, mas está maneiro. Eu espero que vocês tenham gostado também. Fica ligado, porque o ano ainda não acabou. Ou seja, ainda vai ter vídeo até o ano virar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.